Fala, galera! Eu sou Isabela Vecchio e hoje a gente vai falar na nossa aula de geografia sobre dinâmica dos solos bem voltado para o Enem, tá? Então eu vou falar de alguns fenômenos com vocês e depois resolver algumas questões. Então fica comigo até o final, tá? Vamos lá! Então aqui, gente, nós temos fenômenos que são características da formação, da dinâmica dos solos. A gente também tem alguns fenômenos que vão ser problemas, que vão ser consequência da ação antrópica, de uma série de elementos. E no nosso primeiro tópico aqui, erosão, é interessante só lembrar que nós temos uma videoaula sobre isso, dinâmica do relevo. Então confere lá, tá? Eu coloquei aqui porque é importante lembrar que também faz parte da dinâmica dos solos. E dá uma revisadinha aí de leve. E a erosão, ela é um processo de desgaste dos solos, das rochas, do relevo. Vai ser gerada por retirada e transporte de material, tá? Então se você quiser conferir um pouco mais sobre esse tema, dá uma olhadinha lá nesse vídeo sobre dinâmica do relevo, tá? A gente vai focar hoje nos outros fenômenos como em temperismo, lixiviação, lateralização, salinização, desertificação e arenização, tá? Então assim, gente, é uma matéria que muitos alunos se assustam. Muitos alunos acham que é muito detalhe, são coisas muito específicas. A matéria de solos não é aquela matéria de geografia favorita do pessoal. Então eu vou fazer o possível para tornar o mais prático e aplicável na prova do Enem os conhecimentos que vocês forem absorver com a aula de hoje, tá certo? Bom, gente, vamos começar com a lixiviação que já foi figurinha aí da prova do Enem. A lixiviação eu gosto de defini-la como um fenômeno de lavagem do solo pela água da chuva, né? A água da chuva, ela infiltra aqui no solo, ela vai dissolvendo algumas substâncias e vai levando para camadas mais profundas. Então eu vou tendo uma alteração química desse solo, por isso que é um tipo de temperismo químico, tá? A lixiviação, então, ela vai ser essa lavagem do solo. E uma coisa que é muito boa da gente associar aqui é o processo de fazer café. Todo mundo sabe como faz café, mesmo que você não goste de café, uma coisa assim absurda, tá? Esse líquido precioso é tão importante para a nossa vida. O café, ele é feito, né? De uma forma que se assemelha à lixiviação. A água, ela infiltra pelo pó de café e ela vai arrastando, ela vai dissolvendo algumas substâncias químicas do café, como a cafeína, trazendo aqui esse líquido precioso, maravilhoso que é o café. Se você quiser reaproveitar esse pó de café e passar água mais uma vez, você vai ter um chafézinho. Por quê? Porque esse pó já sofreu alterações por conta da água anterior. Então é um processo muito similar com a água da chuva e o solo. É muito comum em áreas de clima muito úmido, então já fica ligado que no Brasil é um tipo de fenômeno muito comum por conta do nosso clima tropical, que é predominantemente tropical, que é um clima muito quente e úmido ao longo do ano, principalmente durante o verão, né? É o clima tropical típico mesmo. Então a lixiviação é um fenômeno bem comum em áreas intertropicais, devido à ocorrência das chuvas em uma boa parte do ano, tá certo? E agora a laterização, que é um fenômeno que vai acontecer após a lixiviação. Então quando ocorre a lixiviação, que é quando a gente tem mais chuva, né? A gente vai ter a lavagem do solo, como a gente viu, e o alumínio e ferro vão ficando em maior quantidade na parte mais superficial do solo, eles não vão se dissolver totalmente tão facilmente com a água da chuva. Então depois da lixiviação a gente vai ter uma maior quantidade de ferro e alumínio nessa parte mais superficial. A laterização ela vai acontecer na época já da seca, que no clima tropical é durante o inverno. Então a gente tem o verão chivoso e o inverno seco, lembra? A laterização ela vai ser, né, um endurecimento dessa superfície do solo, como se fosse uma carapaça, sabe? É um ressecamento desse solo que já foi, né, que tem muita presença de óxido de ferro e de alumínio. Então essa oxidação, né, é o que confere essa cor mais avermelhada ao solo, tá? E é interessante lembrar que no centro-oeste, que é um local, né, de clima, não só no centro-oeste, né, mas é porque predominantemente falando, é a região que a gente vai ter essa grande ocorrência de clima tropical típico aqui no nosso país. Então a gente vai ter o processo de listiviação e laterização muito intenso, tá? É muito marcante. Então durante a época da chuva acontece a listiviação e na época do inverno, né, que é mais seco, a gente vai ter a laterização que vai ser um endurecimento, né, um ressecamento desse solo que foi listiviado anteriormente e passou por um processo de oxidação de ferro e de alumínio, dando essa coloração avermelhada e essa característica mais endurecida, tá certo? Então é o solo das savanas, no caso aqui do cerrado brasileiro, ele é um solo extremamente ácido por conta dos fenômenos, né, de listiviação e de laterização, tudo bem? Outro fenômeno muito comum também é a salinização dos solos e é um processo que vai ser resultado também, o aumento desse processo vai ser resultado da ação antrópica, principalmente associada a sistemas de irrigação. O que acontece? Primeiro, a salinização é um processo mais comum em áreas semi-áridas, né, áreas mais áridas. Por quê? Porque a gente vai ter uma taxa de evaporação muito alta em relação à taxa de precipitação, ou seja, tem mais evaporação do que chuva. Então, quando a água é evaporada, os sais presentes naquela água que estava no solo, eles não vão ser evaporados juntos, né? Então, é o que esse esquema está mostrando aqui, tudo bem? A água vai evaporando e os sais vão ficando presentes, né? Então a gente pode ter os sais do próprio solo que vão sendo, né, digamos que puxados conforme a água vai subindo, sendo evaporada, e eles vão permanecer na superfície, vão ficar acumulados, tá? E o que acontece também é que a água que é usada na irrigação das lavouras, ela possui sais também. E isso vai fazer com que eu tenha, né, um aumento de sais que vão sendo colocados nesse solo por causa do sistema de irrigação, vai acontecer a evaporação dessa água e os sais vão permanecer. Então, a irrigação que é um processo, né, é um tipo de técnica que o Enem costuma cobrar até, ele vai, no caso, né, gerar impacto, seja por causa do redirecionamento de rios que vão, né, gerar impacto ambiental, e seja pela própria salinização do solo, porque a água vai deixar o solo, né, com mais sais, tá? Essa água da irrigação, ela vai deixar o solo com mais sais, a partir do momento em que a água vai evaporando e os sais não, e os sais vão ficando nessa área, tudo bem? E isso vai comprometer a própria atividade agrícola mais pra frente, então tem que ter todo um estudo, todo um manejo do solo pra tentar impedir esse processo, tá certo? Então, existem até formas de minimizar, né, esse processo, mas é importante que seja feito um estudo desse tipo de fenômeno, tá bom? E aí a gente daqui a pouquinho vai resolver uma questão que o Enem cobrou sobre esse assunto, tá bom? A desertificação também é um fenômeno bem conhecido, tá? A desertificação, ela é mais comum em áreas que já sejam naturalmente secas, então áreas semi-áridas, áreas desérticas, e aí você vai ter ou a expansão, né, de um deserto pra outras áreas, né, próximas ali dele, ou a transformação de uma área, de uma paisagem semi-árida numa paisagem mais desértica, então você vai ter o empobrecimento do solo, uma redução ainda maior do regime de chuvas, de áreas semi-áridas, então você tem aí como uma consequência do desmatamento, do uso intensivo do solo, da própria salinização também, então a desertificação é um fenômeno que existe em várias partes do planeta, aqui no Brasil, a região da Caatinga, né, o interior do Nordeste, é um fenômeno que, infelizmente, vem preocupando, né, muitos ambientalistas. E a arenização, que é um fenômeno muito confundido com a desertificação, tá? Ela vai ser muito comum em áreas de clima mais úmido e de solos naturalmente arenosos, é isso que já vai diferenciá-la de desertificação, a desertificação já é mais comum em climas semi-áridos, enquanto que a arenização já vai ser comum em climas úmidos. Então, o que acontece? A retirada dessa vegetação, no caso lá dos pampas, né, daquela vegetação rasteira, formada por capim, que a gente chama de campos também, ela vai fazer com que seja retirada essa proteção do solo, facilitando o processo de erosão. E aí a gente diz que a arenização vai ser essa transformação de um solo naturalmente arenoso em bancos de areia, por isso o nome, tá bom? E agora vamos resolver algumas questões do Enem para ver como que esse tema já foi cobrado na prova, tá? Sempre bom ler primeiro que a questão que é para ler o texto de maneira mais objetiva, tá? Então vamos lá. O fenômeno descrito no texto apresenta um grande impacto ambiental em áreas agrícolas e tem como causa direta, então que o texto, né, o fenômeno que está sendo representado no texto, a gente quer uma causa para esse fenômeno. O acúmulo gradual de sais nas camadas superiores do solo, um processo chamado salinização, já é o nosso fenômeno, retarda o crescimento das safras, diminui a produção, então ele está contando aqui os problemas gerados, né, que são características da salinização, tá? E o que causa esse fenômeno, né? O que a gente viu ainda pouco na nossa aula, né? Então a gente tem aqui A, B, C, D e E, já estou vendo aqui na letra E, né, com vocês, que temos a instalação de sistemas de irrigação, que a gente viu que é uma, né, é uma causa, um dos problemas da irrigação é justamente a salinização do solo. Então antes de marcar a letra E, vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Manipulação genética das plantas, os transgênicos, né? Assim, gente, é, na verdade, é, temos algumas críticas aos transgênicos, né, existentes aí, mas não é, a salinização não é um dos problemas relacionados a eles, tá? Plantinha em curva de nível, que é quando você faz o terraceamento, sabe, aqueles degraus nas encostas, aqueles terraços, e você planta nesses terraços, tá? Isso, na verdade, até diminui a erosão, tá? Então não é, ah, um problema, tá? A salinização é plantinha em curva de nível. A associação de culturas é quando você mistura mesmo, né, um tipo de produto agrícola com outro, aí você às vezes tá plantando alguma coisa, uma leguminosa, aí nos espaços entre elas, você aproveita pra plantar uma hortaliça, então não vai gerar também salinização do solo. Rotação de cultivos, que é uma técnica, inclusive, que ajuda a diminuir os efeitos negativos sobre o solo, porque você tem aquela propriedade, né, aquela terra, você vai intercalando o que você vai produzindo com o tempo, né, Então, você vai rotacionando, né, as culturas. Então, rotação de cultivos, rotação de cultura, é quando você vai intercalando o que você produz com o tempo. Então, a nossa alternativa correta é a letra E, a irrigação, tudo bem? Nossa segunda questão, vamos lá. No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos ambientais, como, socioambientais, né, como, então, primeiro a gente leu aqui a questão. Aí vem o texto. A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de dois terços de toda a água retirada dos rios, lagos e lençóis freáticos do mundo. Se isso é um dado que você já sabia, né, o texto, ele tá basicamente dando uma ilustrada, falando, né, o que que representa a irrigação pro meio ambiente. E ele continua aí falando, mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, os agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas periódicas e uma competição crescente por água. Então, ele já tá associando diretamente a questão da água relacionada à técnica de irrigação, tá bom? Então, quais são os impactos socioambientais que a irrigação vai gerar? Redução do custo de produção? Não, né, gente? Porque você precisa de mais investimentos, né, pra poder fazer um sistema de irrigação. Agravamento da poluição hídrica? Não necessariamente, tá? Você teve a utilização de agrotóxico, mas aí a culpa não é da irrigação, nesse caso. É culpa do uso de agrotóxicos, né, dos pesticidas, né, dos venenos. Então, não vai ser gerado diretamente pela irrigação. Compactação do material do solo? Não, normalmente, na verdade, a compactação do solo é gerada pelo peso da pecuária em grande quantidade, das máquinas, tá? Então, vai compactando o solo. A aceleração da fertilização natural? Não, a gente inclusive viu que a irrigação gera lá a salinização dos solos, tá bom? E letra E, redirecionamento dos cursos fluviais? Sim, porque muitos rios precisam ser desviados dos seus cursos naturais pra poder atender a fazendas de alguma monocultura, tá? Então, a resposta é a letra E. E nossa terceira questão também é sobre irrigação. Já deu pra perceber que é um tópico importante aí para o Enem, tá? Vamos lá. A questão que é o seguinte, olha. A intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de uma área desértica em decorrência da... Então, por que foi, né? Por que que se desenvolveu um deserto nessa área que está sendo mencionada aqui no texto? Vamos dar uma olhadinha. Os dois principais rios que alimentavam o mar de Aral, Armudaria e Cidaria, eu não sei se a pronúncia é assim, tá? Mas se não for, me desculpem. Mantiveram o nível e o volume do mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de algodão irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação e monocultura. O aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para irrigação, acarretando redução drástica do volume de tributários do mar de Aral, que são rios que desagam, no caso aqui no mar de Aral, que na verdade é um lago, ou num rio principal, tá bom? Os afluentes também podemos dizer assim, podemos chamar assim. Foi criado na Ásia Central um novo deserto com mais de 5 milhões de hectares como resultado da redução em volume. Então, essa área que antes era ocupada pelo mar de Aral virou um deserto. Por que isso aconteceu? Por causa da irrigação. E o que a irrigação gera? Vamos lá. Erosão, salinização, falamos disso, né? Laterização, compactação e sedimentação. Laterização, a gente viu que não tem nada a ver com isso, né? A laterização é um fenômeno posterior à listigação, ocorre durante a época da seca, após a estação das chuvas, tá? A formação daquela carapaça não tem a ver com esse fenômeno. Erosão é transporte de material, não tem também associação aqui com o que está acontecendo na questão, no texto, né? Compactação, que como o nome já diz, compactar o solo, né? Eu falei anteriormente, tem a ver com o peso de maquinário, né? Não tem a ver com irrigação. Sedimentação, que é um fenômeno posterior à erosão, tá? A erosão, ela transporta e depois essas partículas vão sendo sedimentadas em algum lugar. Também não é o que está sendo falado aqui no texto. E aí a gente já sabe, né? Porque a gente já acabou de ver essa matéria. A gente vai ter a salinização. O que acontece? O rio, os rios pararam de abastecer esse mar. O que começou a acontecer? Taxa de evaporação continua ali, né? Vai tendo a evaporação da água. Os sais vão ficando, certo? E aí eu vou tendo, né? Esse acúmulo de sais no solo. E aí, nesse caso, foi um fenômeno da desertificação aconteceu por causa da salinização desse solo, tá certo? E aí, gente, para acrescentar esse tópico sobre o mar geral, esse tema sobre o mar geral, eu trouxe aqui esse antes e depois, são imagens da NASA. Eu não tenho certeza se isso aqui é a foto mais atual, tá? A imagem mais atual. Mas já dá para ter uma noção da mudança, né? A quantidade de água. O volume de água mudou absurdamente. E aí, hoje, essa área, né? Que era um lago, né? Que era chamada de mar geral. Ela é, basicamente, um deserto. Então, é uma... As imagens, se vocês forem procurar no Google mesmo, são imagens, assim, bem chocantes, assim, né? Não dá para acreditar direito que era um lago que tinha ali antes, tá? É bem triste. E aqui, nessa questão, a gente tem o seguinte. A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo agricultável. O que o texto está dizendo, né? O desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado, como combater as causas relacionadas a vários processos, tais como empobrecimento químico e lixiviação provocados pelo esgotamento causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltram no solo, o que é o que acontece na lixiviação, etc. Os nutrientes retirados, quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como, por exemplo, o alumínio. Então, o texto está descrevendo o que a gente viu, um pouco do que a gente viu no fenômeno da lixiviação, tá bom? E aí, qual a consequência da lixiviação? Basicamente, é isso que a questão quer, tá? Elevação da acidez. Bom, se você se lembra do que a gente falou no início, já sabe que essa alternativa está correta, mas vamos ver as outras. Ampliação da salinidade. Não estamos falando de irrigação. Aliás, a irrigação até pode gerar lixiviação, já que a água vai infiltrando pelo solo. Só que ele quer uma consequência da lixiviação, tá bom? Formação de vossorotas, que é quando você tem a abertura de crateras no solo por causa de erosão, tá? O solo vai cedendo. Remoção da camada superior, que, enfim, a alternativa deve estar querendo dizer em relação à camada superior do solo, mas não. A lixiviação, ela não remove, né? Camada, não é uma erosão que está acontecendo. É uma infiltração, é uma mudança química, tá? Do solo. Intensificação do escoamento superficial. Também não. Escoamento superficial é a questão da água escoando pela superfície do solo, né? Como o nome já é bem auto-explicativo. E não está falando dela escoar mais facilmente. Está falando justamente dela infiltrar nesse solo, tá bom? Então, pelo que a gente viu na nossa aula e também por eliminação, né? Se fosse o caso, é a nossa letra A, beleza? E para fechar com chave de ouro, vamos fazer uma questão com gráficos, tá? De acordo com as figuras, a intensidade de temperismo de grau muito fraco é característica de qual tipo climático? Nessa primeira imagem aqui, olha, diagrama das regiões de temperismo para as condições brasileiras. Aqui a gente tem precipitação e aqui a gente tem temperatura. Esse gráfico está mostrando que quanto maior a temperatura e maior a pluviosidade, mais forte é o temperismo. Ou seja, quanto mais chuva e mais, né... No caso do Brasil, a gente tem uma predominância de altas temperaturas. Mas quanto maior a quantidade de chuva, maior a ocorrência do temperismo, tá? E aqui nessa imagem 2, mapa das regiões de temperismo no Brasil, onde essa cor branquinha aqui é muito fraca e o cinza mais escuro é mais forte. Então, olhando aqui no mapa, essa área 1 aqui, a gente vai ter um temperismo muito fraco. Ah, lembrando que essa imagem 2, ela foi baseada no diagrama da imagem 1, tá? Porque a gente vai ter diferenças de temperismos por aí. No caso aqui, ele está falando de temperismo gerado mais intenso em áreas quentes e úmidas, tá? Então, vai ser essa área aqui do interior do Nordeste, que é onde nós temos o sertão, onde a gente tem a Caatinga. E a gente tem que lembrar qual é o clima dessa região. Então, vamos olhar aqui. Tropical, litorâneo, equatorial, semiárido ou subtropical? Clima semiárido. Primeiro, se você souber que na Caatinga, né, lá no interior do Nordeste, o clima é semiárido, ótimo. Mas, se você ainda ficasse na dúvida, todos esses climas aqui, gente, o mais seco é o clima semiárido, tá? Então, só resta realmente essa opção, tá bom? Então, bem, galera, espero que tenha ficado tudo claro. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, escreve aqui nos comentários pra gente, tá? Beijos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho